Música Olá caros webespectadores, começa agora mais uma edição do seu TV URG Esportes. Hoje comigo Andressa Cabral e nos comentários Ulisses Valentim e Vitória Pratini. Tudo bem gente? Olá tudo bem. Hoje nós temos algumas ações decorrentes como Copa do Brasil, Libertadores, Interperíodos. Vamos lá, vamos começar com Copa do Brasil, jogo do Vasco e Havaí. O Vasco conseguiu a vitória lá na Ressacada por 2x0. E gente, qual o comentário que vocês têm sobre o jogo de ontem? O primeiro gol foi contra, foi sorte do Vasco, eu acho. E o segundo foi meio oportuno, assim. Foi um gol do Vasco do Diego Souza, o segundo gol. E o primeiro foi um lance de sorte, mas o Vasco mereceu a vitória. Atacou a todo tempo o time do Havaí. Fez valer, acho que a camisa do Vasco pesou nessa hora, assim. Coisa que não acontecia há muito tempo. O Vasco mostrou que é time grande, mostrou. Acho que a pessoa tem que ficar muito feliz que o time do Vasco voltou a ser o Vasco da Gama, que era de antigamente. Tentou, tentou, até que ele conseguiu. Era também um motivo para a torcida sorrir um pouco, né? O sopro de esperança, né? Que agora o Vasco foi para a final, depois de perder a Passa Rio para o Flamengo. Conseguiu uma vitória, chegaram em uma outra final, em um período de um beijo. Foi uma grande vitória. Coisa que eu não via há muito tempo o Vasco que chega a isso. Agora só não pode manter a tradição do vice, né? Tem a tradição do Vasco, tem uma uruca, uma zica muito brava, ele é mais difícil. Nunca ganhou a Copa do Brasil, né? É, mas vamos ver. Fazer a final de 10 também com o Curitiba. Vai ser um jogo muito interessante. E aí, Vitória, o que você quer dizer do jogo da final? Com o Vasco e Curitiba. Bom, vai ter que assistir, não. O Curitiba foi bem, ganhou do Ceará. E o Foco também. Um a zero? É porque o Ceará, vamos falar a verdade, o Ceará foi covarde contra o Flamengo e contra o Curitiba. Foi, ele não botou uma replanta, conseguiu gols muito a pouquinho, enquanto o Curitiba, que tem uma defesa mais sólida, não conseguiu botar de tática essa tática. O Curitiba fez valentamente o seu nome de campo e está na final. Acho que o Curitiba se superou e vai estar com o Vasco agora. O Curitiba, 26 anos sem disputar a final nacional. Volta agora ao cenário. Muito bem, parabéns ao Curitiba. Vamos aguardar agora. Dois mestres, vamos ver. Verdade. Depois dos comentários, vamos ver os gols do jogo de ontem. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Vim na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Vim na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina. Depois de acompanhar os gols do jogo do Vasco, vamos falar agora de Copa Libertadores da América. O jogo de ontem foi Santos e Seu Portenho. 1x0 para o Santos, dando chato para o Neymar, como sempre. E aí, gente? Qual o comentário sobre esse jogo de ontem? A defesa do Neymar foi linda, né? Passou para o Evo Bracena. Mas, no menos, foi o que o Neymar fez. Ele deu dois lençóis seguidos, assim, como sempre. O Poço Paravai, lá, viram com as ferramentas para cima do garoto. O Marmão do Papai da Praça, Neymar, agora. Mas o Santos botou um pé na final da decretadores. É, o Seu Portenho quase conseguiu um gol, porque a defesa do Santos meio que vacilou, assim. Mas, o sorte é roda, né? E o Santos estará lá na final. E agora, ele vai, agora, com essa vitória alta. Por mais que foi de 1x0, ele já conseguiu um... Um, tipo... Uma vantagem. Uma vantagem. Já conseguiu uma vantagem no próximo jogo. E jogou por um empate, né, semana que vem. Libertadores, você não pode esperar nada. Pode acontecer de tudo. A gente entra no campo, é a pena na sua cabeça. Então, qualquer vantagem que você tem, vale a nada dele. Com certeza. E só um adendo. O Santos não pode entrar com aquele pensamento de que vai ser uma guerra, vai ser uma batalha. Não. Batalha é guerra, essas coisas assim. É coisa de filme. Tem que jogar futebol. Isso eles sabem fazer muito bem. É verdade. Então, vamos agora ver os nomes dos Santos. Saindo do cenário internacional, vamos falar da disputa quente e emocionante que está acontecendo aqui na FCS, o Interperiodos. Próximo sábado, que é a quarta rodada, tem o jogo dos irmãos, que é às 15h30 contra os Curiós. E aí, gente, qual o comentário? Qual a expectativa desse jogo de sábado para os irmãos? Vai ser um grande clássico da FCS, assim, irá reunir multidões aqui na URG, será um grande jogo e, finalmente, os irmãos conseguirá a sua primeira vitória. Será? Será. Bom, coitados, né? Já estão com 30 gols, esse saldo negativo, mas quem sabe... Isso não é nada, não é nada, não é nada para nós. Somos o time de guerreiros, somos o time do Impossível. Os irmãos, né? Bom, com certeza. Bem, só para lembrar que sábado também tem um jogo feminino, mas não do time das avançaladoras, é do time das outras meninas aqui do laboratório, da Mariana e da Jéssica. É o time da Miss Segura, que joga contra as hooligans, tanto futsal quanto handball. E é justamente antes e depois do jogo dos irmãos, então vale a pena conferir também. A gente estaremos aqui assistindo... Assistindo e torcendo, né? Torcendo. Então, vai ficando por aqui... Pera, 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 para. Não dá para terminar o programa sem falar da final da Champions League. Conseguiu, Jovem? Eu estou aqui nesse clássico, eu estou empolgada para falar do meu Barça, porque eu torço para o Barça. E eu sou Manchester United. Estamos aqui para falar dessa final. E aí? Como é que está a tensão, como é que está? Bem, como o João mesmo comentou, a gente não poderia terminar o programa sem falar da final da Champions League. Não, não, com certeza, não. Não tinha como terminar, porque é um jogal, né? Barcelona contra Manchester United. Estamos aqui representando. Ó, Manchester United. Então, aí. E aí, gente? João, como você acha? Qual a expectativa que você tem do Barça conseguir a vitória? Bem, todo mundo sabe, até a Ulisses. Que é torcedor do Diabos Vermelhos. Que os Diabos Vermelhos vão ser exorcizados. Bem, o Barcelona tem um time melhor. O craque Messi vai driblar todo mundo. Vai fazer aquelas belíssimas jogadas. O craque Messi é um jogador acima da média. Será? Ele vai decidir a partida. Será? Será, João. Vai dar o time catalão aí na cabeça. Vai dar o Barcelona na cabeça. Será que vai dar o Barcelona? Mas tem um ponto a alcançar. Quando o Barcelona perder a Copa do Rei, foi para quem? Porque é o Madrid. Sim, eu ia dizer o Real Madrid. Mas tudo bem. E como é o Madrid jogou? No contra-ataque? No contra-ataque? Eu não lembro o que eu não vi, mas eu vi os melhores momentos no YouTube. Esse é o ponto principal do Monster United para ganhar o Barcelona. Vai ser no contra-ataque. Vai ser o Rune, vai ser para a partida acima. Mas o Barcelona... Porque o Barcelona é um time da Espanha. E a Espanha... Portugal é o primeiro da facinha. E lá eles falam espanhol. E eles vão usar aquela jogada do Toque Me Boi. Toque Me Boi, amigo! E vão jogar nessa jogada. E jogando nessa jogada, na redundância, vão ser campeões dela. Será que vai ser campeão? Eu não acho. Vai dar United. 2-0 United. Estaremos torcendo muito. Com certeza isso aí, então. Faz isso aí. Paz e amor. Vamos lá, a gente sem intriga. Os públicas não estão aí. Nada, por favor. Esse bebê não dirija. Isso aí, gente. Bom, gente. Esse jogo realmente promete muito. Só de vir aqui, já dá para perceber que vai prometer muito esse jogo. Agora sim, termina agora mais um TV ao RG Esportes. Agradecer a presença do Ulisses Valentim, da entrada do João Pinto. Eu que agradeço. E agradecer também a nossa Instagram, da sua time, porque gentilmente cediu o lugar para o João Pinto. É um anjo. É um anjo. É um anjo. É uma outra pessoa. Até a próxima conexão. Tchau. United. Toque Me Boi. Toque Me Boi.